O futebol sempre foi a maior paixão do brasileiro, afinal não é qualquer coisa que faz a maioria do povo parar em frente a telões para torcer e vibrar a cada lance, como aconteceu nos jogos da Copa do Mundo. E claro, que essa paixão vai além da seleção brasileira, como também pelos clubes espalhados pelo país. E o que antes era só privilégio de equipes masculinas, agora também é com a mulherada, que vem chamando bastante atenção desde o surgimento de Marta, que por muito tempo foi considerada a melhor jogadora do mundo. Como também na última final do Campeonato Brasileiro Feminino, que em setembro reuniu um público de mais de 41 mil torcedores na Neokímica Arena para acompanhar o título do Corinthians em cima do Inter de Porto Alegre. E quem está no caminho também para se tornar ídolo no futebol feminino é a Luyara. De apenas 14 anos, a Rio Clarense já chama a atenção pelas habilidades e desempenho. A gente foi numa festa e eu vi ela jogando e assim, do jeito dela bater na bola, dela dominar, dela passar, você vê que ela já tem um diferencial. E aí eu falei com o pai dela, tipo, se ela pudesse treinar com a gente, né, para ela poder evoluir. E veio treinar com a gente e com os meninos que já tinham uma qualidade boa. Quando ela entrou, ela saia tranquila, porque assim, é dela, né, é o dom dela que ela tem de jogar. Luyara atualmente joga pela base do São Paulo e já tem até contrato. Mas, como ainda é muito jovem, é sob o olhar atento do pai que ela vem vivendo o sonho. A gente começou dentro de um condomínio, jogando futsal, descalça, bem aquela coisa na nossa época de moleque de rua mesmo. E hoje, ela com 14 anos, está dentro, acho que uma das maiores estruturas hoje, né, dentro do futebol, que é o São Paulo Futebol Clube, tendo toda a estrutura à disposição, tanto parte médica, quanto refis, quanto alimentação, coordenação, fisioterapia. Às vezes a gente para para pensar, fala, caramba, em dois anos o patamar que chegou hoje ainda está caindo na ficha para a gente ainda, né. E, infelizmente, é essa lacuna que nós temos, né, ou é capital, grandes centros. Se você depender hoje, infelizmente, do interior, fica cada vez mais difícil para as meninas que querem começar e seguir uma carreira no futebol feminino, né. Não esperava assim tão rápido, só quando fosse mais velha, lá para uns 17 anos, mas está sendo muito bom, eu estou amando muito poder jogar pelo time que eu sempre torci. Além de fazer o que mais gosta no time do coração, não pode deixar o estudo de lado, né, Luyara? Está indo bem, né, está estudando, vai para São Paulo, treina, mas dá para estudar ao mesmo tempo. E é uma cobrança nossa para ela. Tem prova, tem prova, tem trabalho, tem trabalho. O próprio clube entende isso. Então, quando ele sabe que é semana de prova, que é semana importante, as atletas têm essa possibilidade de ficar, né, para terminar, mas a prioridade é o estudo, né. E a Luyara tem um recado para quem diz que futebol não é coisa para a mulher. Ah, não sabe então, né, está meio desinformada ainda. Precisa procurar estudar um pouquinho mais. Jogar pelo Brasil, né, poder defender a seleção, jogar no Barcelona, que é meu sonho também desde pequena, e poder ganhar uma Copa do Mundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto